Bem-vindos... Porque já tem muita voz. Bem-vindos ao cantinho FIFA 22. Aqui um cantinho da minha casa, da minha cave, transformada neste cantinho FIFA 22. Jogo extraordinário, lançado no dia 1, mundialmente. Nós já tivemos acesso a ele. Nós quem? Eu e Carolina Torres. Uhul! Que já está com o comando na mão. E carrega no botão. Não vais carregar no botão, mas estás com a perna traçada, que é uma coisa... Tu jogas assim, perna traçada? É assim, eu gosto sempre de intimidar o meu adversário. Gosto de dar assim, aquele ar, trouxe a minha bota boa, não é a bota, espero que não tenha... É tudo e a bota? É uma das minhas bota que usas quando jogas? Sim, é aquela bota que... Eles normalmente usam também a bota, não é? São as tuas botas de jogo a viver. Sim, senhor. E então estás assim, descontraída? Sim, só para tu veres quem é que está aqui confiançuda. Depois, quando está... Uhul! Faço aquele movimento que é para o pessoal ficar... E intimidas, intimidas, muito bem. Agora, se jogo bem, não. Mas se tenho estilo a jogar... Tens. Mas tu gostas muito de futebol? Gosto muito de futebol. E percebes de futebol? Percebo algumas coisas de futebol, vou sabendo... Mas que é uma coisa que eu já percebi, que é uma coisa fundamental para jogar bem FIFA 22, é perceber de futebol, não é só ter a destreza física, mas é muito importante perceber de futebol, não é? Para... Para... Se gostas de futebol, é meio caminho andado para curtir jogar, aqui, não é? Eu, por acaso, gostava também de dizer uma cena, já agora. Eu acho que estás no sítio certo para dizer cenas. Para dizer cenas, já. Para dizer cenas. Podes. Eu, há pouco tempo, comecei a fazer parte de uma equipa de futebol feminino, chamada Faves de Mel Futebol Clube. Faves de Mel... Já, estamos a começar. Espera. Eu faltei ao primeiro... Ao primeiro... Porque estava a trabalhar. Mas fiz... Já estou na equipa e pedi-lhes para ser central, porque eu sou bruta. Bruta, como ao caralho. Isso, nós temos de jogar ainda o nosso... Você é tipo um pepezão. Mas tu já jogavas antes de futebol? Eu joguei futebol na escola, quando era miúda. Que ninguém me deixava, porque eu era rapariga. Ah, tu jogavas com os rapazes, portanto. Não, mas tivias uma equipa de rapariga. Vou-te contar isto rápido. Eu tinha a melhor equipa da turma, da escola, e isto é real. Era... Eu tinha uma brasileira avançada. Certo. A Priscila. Beijo para ti, Priscila. A gente, Priscila. Hoje é arquiteta, mas pronto. Mas antes era uma avançada do que caraças. E tinha a Márcia, que era estrábica, na baliza. E achas que o seu estrábismo... Ajudava, porque a malta não sabia bem por onde é que ela... Você entrava para aquele lado, porque está a olhar para aquele lado. Pá, elas eram incríveis. Elas faziam uma equipa, só que eu era só... Tinha assim, visão de jogo. E tu começaste a jogar FIFA, se calhar também por isso, não é? Portanto, há aqui... Houve alguma frustração. Em termos físicos. E então projetaste no FIFA isso. Esta possibilidade. Eu acho que a cena do FIFA é muito também o... Pá, claro que há miúdos que nos dão assim umas abadas. Nem lixadas. Mesmo em termos de modos de jogo e não sei o quê. Tu dominas isso? Domino algumas coisas. Tenho noção, tenho noção de algumas coisas. Mas sou fraca. Pá, safo-me bem. Safo-me tipo... O suficiente para me dares uma cabazada. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Qual é que é a ideia aqui então? Bom, a ideia aqui é tu escolheres uma equipa e a outra, sendo que muito provavelmente eu jogo pior do que tu. Por isso vais jogar com a minha equipa, que é o Vitória, para me ganhares. E eu vou ter que jogar contra a minha equipa? E tu vais ter que jogar com o que é o Porto. Nós já fizemos a equipa, portanto tu és do Porto, ao contrário de muita gente, que pode pensar que... Olha, eu tenho... Sabe porquê que as pessoas acham que eu sou do Benfica? Porquê? Eu vou dizer. Eu tenho uma foto em que foi uma aposta, eu estava no site da Luz, porque eu comecei a ir com uma alta a ver os jogos. Ao início meio... Tímida? Tipo naquela, tipo... Mas depois até, honestamente, gostei da equipa e percebi a equipa e respeito muito o Benfica. Pá, então tiraram-me uma foto porque eu tive que usar um cachecol. Ah, do Benfica. Yeah, e tiraram-me uma foto. E isso ficou na net. Yeah, isso foi passado. Mas eu trabalhava no Dragão, quando era miúda. Isto não é um bocadinho uma traiçãozinha? Não, eu não acho que seja traição, porque eu acho que os clubismos são... É uma coisa muito feia, quando é levado a um sítio muito extremo. É por isso que vais jogar uma vitória e eu vou jogar... Ok, mas custa-me um bocadinho estar a dar pau no meu FKPA. Tudo pode acontecer, tu vais chegar a marcar golos, mas contra a vontade. Então vamos a isto. Assim que se eu for má, posso justificar com isso. Pronto, está fixo. Estás a ver? Isto está a solução para tudo. Explicação para tudo. Eu vou jogar com o equipamento secundário do futebol do Porto. É o mais feio. Bora, bora. Não gostas do equipamento secundário do Porto? Deu-se aí, não. Deu-se aí, não. Mas pronto, mas estás gira, sim. Eu gosto das listinhas que são as mais old school. Tu tens alguma segunda equipa para além do Porto que tu gostes de jogar? FIFA? A segunda equipa do meu coração é o Liverpool. Eu gosto muito de Premier. Nunca gostei muito da Liga Espanhola, nem da Francesa, nem da Italiana. Mas sempre gostei muito da Premier. Sempre achei interessante. Deixa-me dizer, antes que me esqueça, estamos aqui a ver esta entrada. Estes gráficos. A primeira coisa que me surpreendeu foi mesmo... Pá, nível gráfico. Isto é ridículo. É um nível, estás a ver televisão, neste momento, estás a ver uma partida na Sport TV e pronto, é o que está a acontecer. Estamos com o apoio da FNAC, onde vocês poderão adquirir este jogo, ok? Estará aqui sempre connosco. E vamos falar um bocadinho sobre estas novas features da FIFA que tu já experimentaste. Já tive a fazer, opá, porque eu, imagina, eu gosto de bola, mas depois nisto eu gosto de Sims quase, estás a ver? Ok. Minha cena é tipo, criar o meu avatar, pôr o meu nome, pôr as minhas características, essas zonas todas. Então, estive a criar a minha bonequinha, o meu avatar e fazer a Carolina Torres, número 8. Muito bem, muito bem. É como te chamas mesmo, Carolina Torres? É mesmo o meu nome. É mesmo o teu nome? Sim, eu uso mesmo o meu nome. Ok. Uso o meu nome original. Pronto, podias ter, podias ser uma, sei lá, uma Priscila também. Podias ser uma Priscila. Às vezes uso Natasha para os meus alter-egos. Fala aqui o teu alter-eg. Não tenho, pá, tenho de criar um alter-eg. Para a vida. Não tens um alter-eg? Não tenho, não tenho. Não tenho, não tenho. Por falar em futebol feminino, há aqui uma das muitas novidades da FIFA 22, é a seleção portuguesa, feminina, está aqui. Pois é, pois é. Não sei se sabias, não sei se tinhas essa noção. Sabia, porque eu até tive a ver as... Espera aí. Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Estou aqui. Onde é que eu estou? Porquê o meu não está a correr? Oi? Porquê que nós não estamos a jogar? Estamos, estamos. O que é que está a jogar? Eu estou a jogar. Não, és tu, tu és esse. Não estou nada, eu não estou a jogar. Vai, vai, já te viu. Ah, graças. Porquê que estão a jogar? Eu estou a jogar. Sou eu. Corre, graças. Mas eu estou a jogar. Ok. Bem, tu me vou ficar a ver. Quase. Foi já um remate no primeiro minuto? Olha o meu Sérgio Conceição. Ninguém gosta de... Já tiveste com ele algum deles? Não. E tenho medo. E tenho medo. Estás a brincar? Se tivesses com o Sérgio Conceição, o que é que lhe dirias? Diria-lhe assim, ou seja, tem calma mesmo. Tem calma. Não te revezem muitas das... Das cenas que ele... Será que fizeram os treinadores também aqui com o seu temperamento real? Sim, acho que sim. Então, remata-me. Remata-me. Não, tem que cruzar. Ah, tu cumpres mesmo, propriamente, aqui, as regras do futebol. É isso? Pai, já não jogava ainda tempo. Ah, o que é que é isto? Não é nada. Peço desculpa, eu não sei jogar isto. Tu não fazes tática com o Raminhos? O Raminhos preparou aqui o set da sua equipa, a construção do jogo. Tu não fazes isso? Óbvio, óbvio que o Raminhos preparou a equipa. Tu não fazes isso? Então, não mandas a bola. Vá, és tu. Sim, sou... Então... Hã? Então, mas... Mas isto não tem os mesmos controlos que o meu. Como? Espera aí, deixa-me testar aqui uma cena. Manda-me a bola. Manda-te a bola para ti, não. Manda-me a bola para mim. Manda aí, só para ver. É que o meu... Tu queres ver que eu vou marcar um golo? Queres ver que eu vou... Não vais marcar um golo. Eu não te deixo marcar um golo. Manda, manda. Tira, tira. Bom, quais são as outras novidades que não posso esquecer? O teu... Olha, o estádio do teu clube também já cá está. A FIFA... Já devia estar. Já, no FIFA, no FIFA... Olha, aí está. Nós não podemos falar das outras... Tira aí da bola. Um remate assim, não é maluca. Há figura, não foi maluco. Há figura, mas que seja. Pelo menos foi um remate. Mas está para rebobinar-lhe. E não devemos ter aproveitado. Dá para voltar atrás e ver a retinção, não é? Manda, não é? Manda, filho. O teu estádio e o estádio do Benfica também. Estão aqui no... Estão aqui no FIFA... No FIFA... No FIFA... O que é isto? No FIFA 22. Espera, deixa-me só testar aqui uma cena. Estou não estou conseguindo correr rápido. E é no R2, não? O Raminhos, por acaso, queixou-se, que no campeonato português... Ah, estou só a testar aí. Nota-se os jogadores mais lentos. Ah, é? Já reparaste nisso? Portanto, o jogo não é tão rápido como o... Sei lá, como... Adoro fazer faltas, mesmo. Adoro. Olha. Adoro fazer faltas. Andar à porrada, mesmo. Já que na vida real é chato. Mas assim, aqui é mais fixe. Mas sim... Não, ainda não testei isso porque... Porque lá está. Comecei por fazer o avatar. O avatar. E, entretanto, já consegui também ter alguns amigos que já têm os códigos e assim, já têm os jogos. E então já jogas com eles? Sim, também joga em rede. Jogas em casa também ou não? Joga em rede. Em casa com amigos. És menina para... Olha, hoje é uma tarde de FIFA. Não tanto, por acaso, de FIFA. Mas gosto de jogos. Só que, sei lá, eu normalmente levo tanta abada no FIFA que gosto mais de curtir. Só para experimentar. Olha, estou correndo rápido. É que é R2, é R2. R2, sim, sim, sim. Já estou a correr. Tira, tira, tira! Eu acho que arrematei em vez de cruzar. Cruzaste. Não, cruzaste. Cruzei. Sim, mas foi meio cruzamento, meio... Portanto, não tens tardes de FIFA, noites de FIFA, malta lá em casa paródia, convive... Olha, vamos jogar FIFA. Tenho, tenho, mas eu nunca posso jogar. Tipo, a minha família e assim começam a jogar, mas eu nunca posso. Tu nunca podes jogar por mim. Opá, porque já sabem que eu vou ser má. Má é que aspecto. Vamos falar sobre isso. Má, tipo, tecnicamente, ou má na reação ao jogo. Ah, também. Isso às vezes também. Isso às vezes também. Bora, bora. Ah, então. O que aconteceu? Então, mas... Então, mas... Então, mas... Então, mas... Então, mas... Então, mas... O que é que aconteceu aqui? Mas isto não está certo. Espera aí. Eu vou ter que testar isto. És tu, certo? Sou eu, sou. Então vá. Olha, agora és tu. Agora sou eu. Agora és tu. Agora vou descender. Eu adoro que a tua cadáver. Eu não sei... Chomba. La Chomba. Eu não sei... La Chomba. Táticas mal à parada. Ah, a malta que acha que é tipo... Ah, isto tem... Isto é um mundo. Isto é um mundo. Há aqui botões que eu não faço ideia para que é que servem. Temos que descobrir. Tira, tira, tira! Ah! Então, o que aconteceu? O rosto no pelo. O que é que eu fiz, caralho? Oh, Mateus. Mateus Uribe é brasileiro? Não, acho que não. Vias-te saber? Não. Não, Uribe deve ser para aí, eu não sei. Deve ser tipo... Deve ser que é mexicano? Talvez. Vou ver aqui, Mateus Uribe. É que me sei o que é. Sabes que eu, por acaso, nem sempre sei bem os jogadores do Porto. Como assim? E sei bem os jogadores do Benfica. Achas normal? Ah, não acho normal. Mateus Uribe é colombiano. Vês? Eu disse que não era. É colombiano. Disse que não era brasileiro. O Uribe não é um nome muito brasileiro. Não, é mais... É mais da América Latina. Sim, América Latina. Vá, então faz lá, faz lá o que sabes. Toma. Isso, mas faz aí umas riengas. Umas quem? Umas riengas. Umas riengas, mas... Deixa eu mudar aqui o gajo para tirar a bola. Olha, primeiro para tirar a bola, eu gosto de tirar a bola tipo com falta. Carrinho, também eu. Sempre. Sai, para de ser rápido. Manda para o ossos. Vou fazer rir de uma rienga. Fiz-me riengas a saber. Eu não sei bem como fiz isto. Pai, eu adoro isto. Não. Ah, foi um remate. Não, foi só um remate. Mas sabes que eu tive... Olha, acabou de mandar... Vocês não estão... Estás a culpar a cada lado. Estás a culpar a cada lado. Ah, o que é que eu diria o... Diria o... Ou seja, a Constituição... Sim, sim, o que é que diria o... Mas sim, eles claramente foram buscar o... O temperamento, não é? Sim, sem dúvida. Foge, filho, foge. Ah, diria isso. E o que é que tu dirias ao teu... Olha lá, o Quaresma já não está no teu clube, pai não? Já não está. Está? Está. Então já não me custa tanto jogar. Eu pensei que ele tinha vazado, não sei porquê. Olha, defendi. Se me andaste contra mim. Mas o que é que fazia? Nós somos mal... Não, eu sou mal. Tu és um bocadinho menos mal do que hoje. Ah pá, eu já não treinava, bué. Já não treinava muito tempo. Mas lá está. Foi um bocado isso. Olha, nós não podemos falar do que é que se passa com o outro jogo que também é de futebol, pai não? O outro jogo que também é de futebol? Não sou este que aconteceu. O outro jogo que também é de futebol. Os gráficos do outro jogo que também é de futebol. Que não é este jogo. Que não é este jogo. E que é pior. Pai, não estás a perceber. É pior, não é? Não estás a perceber. Se é pior, podes falar. Eu não vou dizer o nome porque é chato. Mas é hilariante o que aconteceu. Juro-te, é hilariante. Mandei a bola para fora. Pai, mas isto parece que não está calibrado. Estou a descobrir que tu jogas pior do que eu. O que não é necessariamente mau. Então vamos para o campo agora. Vamos para o campo. Vais ver a centralona. E não é bem. Isto foi muito violento, meu. Mas eu gosto de entradas assim. E atrás de por trás. Porque eu jogo como se fosse a defesa do Porto. Que é assim um bocado... Agressiva. Agressiva. As outras coisas que estás a jogar com o Vitória, que também é agressivo. Portanto, já. O Vitória também é. O Vitória é. Mas eu curto mais. Então o que é que aconteceu com o outro jogo que também é de futebol, mas que não é este? Então, tem uns gráficos que basicamente as pessoas estão todas a... A ter para gozar por aquilo. Que é mau demais. É muito mau. É terrível. É mesmo... Anda, filho, passa. É isso. É Porto, de não gritar? Claro. Eu ia estar a gritar. Não, não, não. Tu queres ver. Tu queres ver. Vai, 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 vai. Tu queres ver. Tu queres ver. Filha da mãe. Agora está animado, agora está animado. Agora o jogo está animado. Agora o jogo está animado. Agora só estou a concentrar, porque assim, se me pões a falar... E me pões... Isso, filho, isso. Corre. Corre. Não é fora, não sai. Vai, 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 vai. Vai nas linhas, filho. Opa. Ai, cara, é difícil. Então, mas os teus putos não te dão a paz. Ai, ai, corre, filho, corre. Pá, eu joguei, pai, três ou quatro vezes com os meus filhos. E, obviamente, que eles ganharam sempre. Óbvio. Ah, 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 ah. Filha da mãe. Pá, já te deixo de ser bom. Já te deixo de ser bom. Pá, isto jogar a sério daqui a um bocado estou para aqui a dizer as negras. Muito grave. Calma, calma, calma. Ih, a mãe, como é que eu fiz isto? Romano! Mas isto é fã por isto. É tipo, sei lá, mas a malta que se junta, a malta que eu conheço que joga a FIFA é tão pró que eu não me atrevo. Pois é, sei que é o problema. Mas se vou começar, eu tenho andado a fazer jogos às vezes sozinha em casa, tipo, a treinar e tudo. Mas com quem? A ideia é que tens de jogar com gente mais ou menos ao teu nível. Pois, claro. Porque se for malta mesmo muito boa, tu nem sequer chegas a tocar na bola. Mas por isso é que eu tenho feito jogos sozinha mesmo, sozinha, para testar e para... Mas aí também não evoluís. Não, mas é bom porque depois, isto com o tempo, eu chego lá. Porque o truque é esse, é um dia eu chegar e o pessoal, pronto, vai. O pessoal fica tipo, bota, mas ela era uma gandanaba. Oi, tu começaste a jogar a FIFA, lembras-te de... quando? Ou seja, há quanto tempo é que tu jogas FIFA? Opá, não sei. Eu acho que a primeira vez, devia ser para aí na altura do... Foi mesmo no início da Playstation 2, ou uma cena assim. Onde é que tu vais? Não, tu queres ver? Ah, porque é que eu não conheço? Mas eu tinha boi amigos que jogavam outros jogos e jogavam aquele de manager também, que era... havia assim muita cena, então... mas o FIFA acho que foi sempre... É, o FIFA é sinónimo de... é quase sinónimo de... O mundo para quando... o mundo para quando se lança o 9-0. É verdade. Isso vai ficar 0-0, que vergonha. É pá, não, a galera vai ter que marcar um golo. Então, desculpa, desculpa. Estavas-me a agarrar. Estavas-me a agarrar. A onda, filho. A onda. Olha, olha, qual é que é a tua? É que eu estou a jogar melhor à medida que estou a fazer estes episódios, que eu não era um jogador. Ele era a comparação disto. Eu com o Raminhos foi muito difícil. O Raminhos foi muito difícil. Foi 7-0. 7-0? O Vitória ganhou 7-0 bem-fito. Eu só estou a ganhar porque me custa jogar para o... É que tu ainda estás com a perna traçada. Quando descruzás a perna, aí é que eu começo a ficar preocupado. Pá, eu deixo de ganhar. Eu quero... O que aconteceu? Ah, tu queres que eu ganhe? Tu queres que o... O Vitória ganhe? Mas se eu ganhar, fico contente. Percebo. Entendes? Sim, percebo-te. Pá, eu tenho de treinar, sabes? Isto é muito complicado. Mas eu gosto muito de jogos no geral, por acaso. Aí está. Ai, foi lindo. Foste péssimo agora. Foi lindo. Toma. Anda, corre, corre. Gosto muito de jogos no geral. O que é que tu jogas? Jogas muita coisa ou só mais bola? Mais bola? Eu não jogo quase nada de bola. Eu estou agora um bocadinho agarrado. Pá, eu ando a tentar perceber como é que eu importo a minha cara para ter a minha boneca bem-me exatamente igual. É possível pôr a própria da cara? Yeah. Oi, oi, oi. Toma, filho. Sempre que eu fico à norte outra vez a jogar. É filho e é... Sei lá, digo assim umas coisas... Joga nas leinhas. Essas cenas que se ouvia. Pá, e eu trabalhava no Estado do Dragão e via sempre os jogos. E cheguei a fazer cinema por causa do Dragão. Como é que eu tiraste a bola? Como é que eu tiraste a bola daqui? Tudo mal, caroças. É que isto está a ficar sério, não está? Está. Pelo menos temos que marcar pelo menos um golo. Não, 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 não. Ah! Figura. Mas sim, eu trabalhava no Estado do Dragão. O que é que tu fazias lá? Fazia visitas guiadas. Ah, tu sabes tudo sobre o Estado do Dragão? Pá, sabia um monte de coisas, sim. Na altura... Nós, por acaso, agora estamos a jogar no Estado do Vitória. Mas... Não, não sei. Putece-me bater, Toma. Sim. Ah... Ah! A minha machadinha. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Então, diz-me três ou quatro coisas do Estado do Dragão. Olha, o Pinto da Costa senta sempre numa cadeira que é o número 21. Temos lá uma cena aqui. Mas ele não tem o seu próprio... Ele senta sempre numa cadeira que é o número 21. Pois é, o camarote tem que ser... O Tocão está a vomitar. Um pouco de conteúdo... Viu-se ou não? Tadinha, 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 tadinha... Não, pá. Tem que equipar isto? Foi pouquinho, foi quase nada. É normal, então, mas eles estão sempre... Eles que estão... Estou testando, obviamente, um dia lá na hora de comita cinco vezes. Esta foi testando. Continua a olhar para a cadela, continua. Olha para a cadela, vê se ela está bem. És tu, és par... Nossa Senhora de Jesus Cristo. Eu tenho que equipar isto. Se nós ficarmos... Se nós ficarmos... Espera aí, eu tenho mais de dez minutos. Tenho mais... Tenho mais do que a cinco minutos. Agora está a charar o R. Muita de calma. Sérgio, Sérgio Oliveira. Eu tenho que ir lá acima, buscar o... Agora, agora que és a capa... Joga aí, joga, joga. Tenta marcar o bolo se ele está a jogar. Eu já volto. E falam-me sobre o Estado do Dragão. Portanto... Ok. Então, três coisas sobre o Estado do Dragão. Primeira é essa. É que o Pinto da Costa... És tu a lançar a bola. Primeira coisa é essa. Tá. Primeira coisa é essa. A segunda coisa é... Ai, que fixe. Jogar assim é ótimo. Nós temos lá uma cena gigante do golo de Madger, que é um dos golos mais importantes do Futebol Clube do Porto. Sai! Ah, tu mas este gajo tirou uma bola sem estar a jogar. O teu jogo está viciado. Sai da frente. Marcaste o golo. Não, mas os teus jogadores estão-me a tirar a bola. Estão-me a tirar a bola. Pai, eu adoro que tu estejas a limpar... É impossível. E na canojo. Pá, nem assim eu te marquei, já viste. Mas é por respeito. É nojo. Então. E a terceira coisa. É o golo de Madger. A terceira coisa pode ser... Pode ser o quê? Então, estás sozinha no ídolo e não marcaste? Ela é o número 1. Ela é o número 1. Tu também não? Está, mas eu não estou a marcar. Terias que eu marcassem estar aqui? Estes jogadores estavam-me a tirar a bola. Eu me disse, what the fuck? Como é que isto acontece? Ai, caraças. Terceira coisa. Terceira coisa. O golo de Madger. Temos a cadeira 21. Mais? Este o que tenho... Sim. Este o que vou me lançar. Tenho... Havia uma capela no lado dos jogadores que eles vão para lá rezar. Estás a brincar. Antes dos jogos. E essa capela ainda existe? Existe, existe. Dentro do balneário. Nós podíamos levar as pessoas até à capela, mas nunca levávamos dentro do balneário. Aham. Ah, ok. Então a capela... Dava para ver a capela e dava para ver... Era muito bonita a capela. Eu nunca liguei muito a essas coisas, mas era muito bonita. E na altura que eu estava... Toma, bebê. Vão-me embora com a bola. Ah pá, ia. What? Isto não estava... O que é que fizeste? Falei a bola para o lado. Digo, esqueci-me de direcionar o jogador. Ah pá. Ok, agora é defesa. Ah, aqui, para ali. Para aqui. Para ali. Para aqui. Para ali. O namoré la cabeza. E... Eu acho que é justo. Ai. Desculpa. Desculpa, Vitória. Desculpa, Vitória. Não sei se me sinto triste ou feliz de poder ter marcado. Eu estou no misto, portanto, vão lá. Deixa-me ver a repetição. Acho que foi o teu primeiro golo de sempre que eu marquei na... Tá, tá. Pumba. Ah, mas está gravado. Está gravado. Foi bonito, foi bonito. Era o único sitio onde podia entrar também. Exatamente. Muita bem metida. Olha, ainda passa ali. Muita bem metida. Muita bem metida. E aí está. Aí está. Ai, caralho. Ai, caralho. Ah, acho mal. Mas agora... Maravilha. Marca pelo menos um molinho, vai lá. E aí, pá, um era fixe. Não é? Saímos os dois bem na fotografia. Oi. Anda, filho. Pá, eu tenho que treinar. Temos de fazer isto outra vez. Mas, pá, experimenta... 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 Ai, de ti. Ah? Tira. Ah. Experimenta destraçar a perna. Portanto, descruza, descruza. Descruza a perna. Vou descruzar. Mas, é que são os teus últimos minutos. Os meus últimos minutos? Mas há tanto para falar. Caralho. Ah, então. Basicamente é isto. Onda, filho. Sai da frente agora. Agora sais da frente. Toma, bebê. Toma. Não! Na cima estás com uma cor. Devias estar com outra cor. Que era para não ser difícil. Exatamente. É que eu confundo. Porque eu... Porque eu... Porque eu... Ah, passa? Isso? Passa. Olha o meu a fazer brinc-dança, olha. Queres ver o meu a fazer brinc-dança? Faz lá. Como eles estão com uma cor muito parecidas, é difícil para perceber quem é que tem a bola. Mas é sempre divertido, mesmo para quem não joga assim mais frequentemente, é sempre... Eu acho... Como é que eu cabeceio? Ah, então... Pau. Vai lá para cá. Pau. Só é coroça. Mas depende muito da atitude para... Para o jogo, sim. Para o jogo, exato. Porque isto pode ser uma coisa que te chateie, não é? E que ficas irritada, não é? Já se perdeu uma mesa em minha casa. Em jogatinas. Estás a ver cá? O que é que é o mais? Ah, mais é para substituir. Deve ser, não é? Ele não precisa. Está ótimo. Faltam quatro minutos. Uma descompensação. Mas pronto, eu gosto de bola e gosto... Tenho de começar a perder a vergonha de jogar. E acho que as raparias, muitas raparias não jogam tanto estas cenas. Ainda há esse preconceito. Há um bocado. Não, olha que não. Acho que já há muitas gamers. Futebol, futebol, futebol. Futebol nem tanto. Nem tanto. Digo eu. Sabes que eu ia trazer o João Oliveira, sabes? Ia trazer o João Oliveira para te ganhar. E depois... Onde é que tu vais? Bora, tira-se. Onde é que tu vais? Marca lá um golo. Vá lá. Ok, obrigada, Unas. Marca lá. Porra. Marca lá. Vá lá. Então vá, fica quietinho, está bem agora? Eu só vou cagar no triângulo, que foi uma coisa que eu aprendi com o... Para trás. Opa! Sai! Então... Tu tens uma defesa muito forte. O Porto tem uma defesa muito forte. Peraí, eu não marquei nada. Marcaaste, marcaste. Tu não sabes como é que marcaste, mas marcaste um dos melhores golos de sempre. Alguma vez vistos no FIFA 22. Está, tudo maluco só isto. Está, tudo maluco. Tudo maluco. A câmera a tremer, tudo tudo maluco. Eu estou... Eu estou a ver... Eu acho que dois jovens escondidos atrás, são eles que estão na verdade a jogar, é isto que posso dizer? É isto, é isto. Ah, foi logo direito, porque eu estava a arrematar. Eu estava a arrematar realmente. Está certo, foi bonito. Muito bonito. Ele lhe tocou, lhe tocou. Tocou, foi lá acima, aí está. Nós ficámos com uma vez. Boa, boa! Mas este gajo tem um problema que é, ele não gosta de perder. Sim, ninguém gosta. Mas ele quando ganha é mais insuportável quando ganha, é mais lixado quando ganha. Estás a ver? Sabes aquele gajo que é tipo, joga no monopólio... Não sabe ganhar, não sabe ganhar. Fica ali tipo... Não sabe ganhar. Ele tem razão, tem a melhor equipa do mundo, é normal que ele fique mais finchado. Mas fico chateada quando me chateia a cabeça por causa dele. Final da partida, empate, um igual, vitória 1, Porto 1... Vamos ter que resolver isto um dia? Não, Carolina, eu acho que vai ficar mesmo por aqui. Um dia, um dia. Um dia, um dia. Um dia, um dia. Já sabem, FIFA 22 está à venda. FNAC, desde 1 de outubro. Tany tu, madafucka! O mundo conhece. FIFA 22. Encontrei alguém que joga quase tão mal como eu. Mas é com muito mais estilo. Mas com muito mais estilo. Porque ela jogou a partida toda de perna com sal. Adós. Adós. Querudinho. Adiós. Adeus. Adeus. Foi um prazer. Foi um prazer. Foi um prazer.